Aum! Venho aqui, neste momento, mostrar para você, meu seguidor, o quanto que é fácil calcular logaritmo. Veja qual é o logaritmo de 8 na base 2. É muito fácil, venha comigo. Basta pegar o 2 e elevar a x e igualar a 8. Ou seja, isso daqui vai ficar 2 elevado a x igual a 8. E nós sabemos que 8 é a mesma coisa de 2 elevado a 3, pois 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Então, bases iguais, expoentes também são iguais. Portanto, a resposta desse logaritmo é x igual a 3.